Leitura da Carta aos Efésios 2 de 1 a 10 Deus que é rico em misericórdia e profissionado pelo grande amor com que nos amou Quando estávamos mortos em consequência do nosso pecado Deus nos dá vida juntamente com Cristo e é por graça deste que fosse salvo Justamente como ele nos assustou e nos fez assentar no céu com Cristo Jesus Ele demonstrou assim pelo sexo, cultura e imensidão das riquezas e suas graças Pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo Porque é gratuitamente que fosse salvo mediante a fé Isto provém de todos os méritos Mas é puro do dom de Deus Não provém das obras, para que ninguém se glorie Somos a obra do Sua Grave em Jesus Cristo para boas ações Que Deus de antemão preparou para nós as praticassem Palavra do Senhor Graças a Deus